Fala minha gente, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal do ProENEM, Biro falando, e a gente está trabalhando aí a história das guerras, a gente está fazendo essa série sobre as principais, as mais famosas guerras da história da humanidade. A gente já começou falando um pouco da guerra dos 100 anos, e agora a gente vai fazer um salto temporal, bem grande inclusive, para conversar um pouco sobre o século XIX. Esse século que é um século extremamente atribulado, e ele já começa marcado por guerras muito célebres, principalmente para a história da Europa, que são as chamadas guerras napoleônicas. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo, mas antes de qualquer coisa, já vai deixando teu like aí, se inscreve no canal se tu não for inscrito, e marca também algum amigo teu, deixa um comentário aí, porque é importante para a gente poder fazer esse vídeo circular. Vamos fazer o seguinte, vamos entender como é que Napoleão assumiu o poder na França, para a gente compreender como que ele vai colocar a Europa em guerra. Napoleão, ele foi um general, um jovem general, diga-se de passagem, esse cara com 24 anos de idade, ele já figurava como general na artilharia francesa, e ele vai ascender o poder ao final do período revolucionário, do período da revolução francesa, que é um período que enquanto está acontecendo um monte de coisa dentro da França, a França também está em guerra nas suas fronteiras, e Napoleão foi um dos principais homens à frente das linhas de batalha. Napoleão conseguiu tanto renome, que ao final dos 10 anos conturbadíssimos de revolução francesa, era ele aquele que o povo francês confiava, para assumir as rédeas daquela nação que já vinha há tanto tempo passando por uma crise. E Napoleão, ele consegue assumir o poder através do chamado golpe do 18 Brumário, ele fundou um consulado, governou ali junto com outros dois, que eram meio que espantalhos ali, isso tudo se gravitava em torno dele, que era o primeiro consul, e estabilizou a França, criou moeda, criou banco nacional, conseguiu levantar dinheiro, gerou emprego, e finalmente, com muita aprovação popular, através de um plebiscito, inclusive muito contestado, ele consegue se tornar imperador da França. Por votação popular, uma nação que há pouco tempo atrás tinha cortado a cabeça do seu rei, elegeu um novo imperador, agora Napoleão Bonaparte, o grande líder militar. Se durante o consulado ele estabilizou a França, agora, durante esse período que a gente conhece como Império Napoleônico, ele vai expandir militarmente, não só as fronteiras, como também a própria armada francesa, as próprias tropas francesas. Já a começar em 1805, quando Napoleão tenta invadir, mal sucedidamente, a Inglaterra. Uma batalha conhecida como Batalha de Trafalgar, essa batalha, ela evitou que a armada francesa, a força naval francesa, destruísse a força naval inglesa, para poder permitir, então, uma invasão da ilha da Grã-Bretanha, que sempre se usufruiu muito dessa vantagem estratégica, de ser uma ilha, de ser uma fortaleza flutuante. E aí a gente percebe que nessa batalha, eram tudo ou nada, a bordo dos navios ingleses e franceses, um homem se destacou. E não foi um homem francês, não foi um general de Napoleão Bonaparte, um almirante de Napoleão. Foi sim um almirante inglês, um cara chamado Lord Nelson. Para os ingleses, esse cara é um dos grandes heróis dos mares, porque ele foi o responsável por evitar que a armada francesa conseguisse a vitória. Com as estratégias, com o posicionamento, com a liderança desse almirante, a Inglaterra conseguiu a vitória na Batalha de Trafalgar. Isso custou a vida de Lord Nelson. Talvez isso faça dele, inclusive, um herói ainda maior. Mas o fato é que, para Napoleão Bonaparte, aquele sonho de invadir a Inglaterra, ele vai se tornar um sonho cada vez mais distante. Mas ele não vai abandonar a intenção dele de transformar a França na maior potência de todo o mundo. Para isso, ele precisava, de alguma maneira, desbancar a Inglaterra. Já que não podia invadir por água, talvez afetar diretamente a economia da Inglaterra. E aí ele começa a vislumbrar esse famoso plano, que tem tudo a ver, inclusive, com a história do Brasil, por conta das consequências da invasão napoleônica a Portugal, que é o plano de isolamento do comércio inglês em relação ao continente europeu, o chamado Bloqueio Continental Napoleônico. Só que, para que ele estipulasse o Bloqueio Continental Napoleônico, e ele vai fazer isso lá em 1806, ele precisava ainda conquistar alguns territórios, expandir as fronteiras francesas e subjugar alguns países ali ao redor, como, por exemplo, a Áustria, como, por exemplo, a Prússia. E isso foi feito justamente nas seguintes batalhas. A Batalha de Hun, que foi uma batalha onde Napoleão conseguiu surpreender o exército austro-prussiano, que encontrava-se acampado próximo ao leito desse rio, e no momento que esse exército estava esperando o apoio, o auxílio do exército russo, que vinha em socorro, que vinha somar forças, Napoleão interceptou as tropas inimigas. Aconteceu, inclusive, todo um problema de logística, porque era para as tropas russas já terem chegado, não chegaram, depois foram entender que o calendário dos austro-prussianos era um calendário diferente dos calendários usados pelos russos, então eles marcaram realmente no mesmo dia, mas essa defasagem foi crucial para que Napoleão conseguisse avançar em Ulu, meio que desmobilizar as tropas inimigas, que em Austerlitz vão realmente batalhar com Napoleão, já com o apoio dos russos que se encontraram no meio do caminho, e ali Napoleão vai protagonizar, muito provavelmente, o seu grande feito militar. Essa batalha, conhecida como Batalha de Austerlitz, foi a batalha que, inclusive, levou Napoleão, após a gloriosa vitória, mandar construir o Arco do Triunfo, que está lá em Paris até hoje, monumental, ponto turístico, super famoso, super chique, inclusive. Gente, a Batalha de Austerlitz, ela foi uma batalha que Napoleão travou contra a Rússia, contra a Prússia, contra a Áustria, os principais generais inimigos do outro lado da linha de batalha, e Napoleão contou não só com os seus soldados, tanto os novatos quanto os veteranos de guerra, como também contou com os fatores climáticos. Napoleão se utilizou muito bem da neplina, que pairava sobre as regiões mais elevadiças do campo de batalha, escondeu soldados para se utilizar na hora certa, enfraqueceu determinados flancos do seu exército, intencionalmente, para que o inimigo achasse que iria tomar a iniciativa, quando Napoleão já estava se antecipando a cada jogada, como um jogador de xadrez profissional. Inclusive, Napoleão era realmente um grande entusiasta do xadrez, da estratégia do tabuleiro do xadrez. E Napoleão conseguiu fazer com que os seus inimigos se desmobilizassem de tal maneira que os últimos resistentes, já de uma coça que estava acontecendo ali da França em relação aos inimigos, os últimos soldados resistentes foram meio que guiados pelo posicionamento das tropas francesas a fugirem por um determinado caminho. E esse caminho, ele já estava calculado por Napoleão, era sobre um lago congelado. E no momento que esses soldados, desesperados, na casa dos milhares, já depois de ter perdido a batalha, de estar correndo, debandando, passam por cima desse monte de água congelada, Napoleão autoriza a carga da sua artilharia. Já estava calibrada, já estava apontada. E quando o projétil cai sobre o lago, é um estrago. Todo mundo morre afogado por hipotermia, as piores mortes possíveis. O general russo olhou aquilo tudo e falou Somos crianças nas mãos de um gigante tremendo. Imagina. Isso leva Napoleão a construir algo como o Arco do Triunfo, que vai celebrar não só as glórias dessa batalha, mas de todas as outras batalhas em que ele se envolveu desde lá do período da Revolução Francesa. Napoleão consegue estabelecer o bloqueio continental. E agora, quem furar vai sofrer as duras consequências da invasão das tropas napoleônicas, que já se mostraram sobre solo europeu imbatíveis. A gente sabe que Portugal fura. Dá todo aquele ruim. Napoleão vai invadir Portugal, acaba invadindo também a Espanha. A gente tem diversos conflitos na Península Ibérica. Mas aquele país que vai furar o bloqueio continental vai levar a uma invasão de Napoleão Bonaparte. E também o grande revés de todo esse cenário é a Rússia. E quando Napoleão inicia a invasão do grande Império Russo, Napoleão calcula tudo certo para evitar o inverno. Mas os russos sabem muito bem atrasar as tropas invasoras. Então, a tática da terra arrasada foi utilizada da maneira mais atroz possível. Os russos utilizavam táticas de guerrilha, aquela lógica do bate-corre, do ataque-surpresa. E cada vez que Napoleão achava que ia conseguir descansar as suas tropas, que já vinham fazendo uma fila indiana longa a ponto de já não conseguir mais estabelecer o comando e o controle de cada um dos seus homens, cada momento que ele acha que as suas tropas vão poder parar e se reestabelecer, ele encontra rios envenenados, pastos devastados, cidades queimadas. Essa é a triste realidade desses mais de 500 mil soldados os expedicionários franceses que adentraram o frio e gelado Império Russo. Napoleão imaginava que Moscou, a cidade mais importante do Império Russo, seria uma cidade preservada, que a tática da terra arrasada não seria utilizada lá no Kremlin. Mas quando ele chega e encontra a cidade de Moscou em brasa, pegando fogo, muito provavelmente naquele momento, Napoleão deve ter pensado, Agora deu ruim! Era pra ele ter retornado, dado meia volta imediatamente. Mas ele ainda resolveu montar um acampamento irresponsável de um mês, achando que com todo aquele cerco que ele fazia, a cidade de Moscou que ardia em chamas, o Czar Alexandre, ele se renderia. Mas afinal de contas, são os russos, né? O Czar não se rendeu. E Napoleão, que invadiu a Rússia com mais de 500 mil homens, volta com menos de 150 mil. Esse é o número astronômico de perdas humanas. E claro que isso vai se reverter em perdas militares pra Napoleão. Na volta da invasão ao Império Russo, já com as tropas, com a moral lá embaixo, com um número imenso de baixas, Napoleão vai ser interceptado por mais uma coligação, somando as forças da Inglaterra, da própria Rússia, da Prússia, da Áustria. E isso vai levar ao cenário de batalha da Batalha de Leipzig. E nessa batalha, Napoleão sofreu uma duríssima derrota, que vai levar ao seu exílio. Primeiro, Napoleão é exilado na chamada Ilha de Elba, próxima, inclusive, da França, uma ilha mediterrânica, onde ele vai se tornar, inclusive, imperador da Ilha de Elba. Olha só a moral que Napoleão tinha em frente aos seus inimigos. Ninguém queria ver Napoleão esculachado, lazarento, esquecido. Mas Napoleão também não queria ser imperador de uma micro-ilha de Elba. Napoleão fica um tempo no exílio, recebe cada vez mais chamadas de que, na França, ele ainda teria espaço. Ele retorna para a França, contra tudo e contra todos. Consegue estabelecer um novo governo, um governo de 100 dias. E, claro, isso vai despertar a ira de todos aqueles inimigos que tinham colocado ele no exílio um tanto quanto respeitoso na Ilha de Elba. E aí, essa última coligação vai enfrentar Napoleão, na região ali da Bélgica, no cenário que ficou conhecido como palco de batalha de Waterloo. Então, na Batalha de Waterloo, Napoleão Bonaparte sofreu a sua última e derradeira derrota. Tudo deu errado para ele. A chuva enlameou o solo. Então, seus inimigos, que eram muito mais do que os seus próprios, eles conseguiram ainda a vantagem de não contar com a capacidade do Napoleão manobrar a sua artilharia, porque os seus canhões eram o seu grande forte. e com o terreno cheio de lama, Napoleão pouco pôde usufruir dessa grande arma de batalha. Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo com requintes de crueldade. E, nesse momento, Napoleão já não mais vai ser um imperador de uma ilha, agora que ele perdeu uma batalha e vai para exílio. Ele vai ser um cativo, um prisioneiro dos ingleses. Numa ilha não mais no meio do mar Mediterrâneo, mas sim no meio do oceano Atlântico, a chamada Ilha de Santa Helena. A gente está no ano de 1815. As guerras de Napoleônicas que varreram o solo europeu e alteraram profundamente as fronteiras daquele continente, elas acabam de acabar. E a vida de Napoleão vai permanecer por mais seis anos entediantes, monótonos, sorumbáticos, naquela ilha de Santa Helena, olhando o horizonte, imaginando o que deveria acontecer com a França enquanto ele ia vivendo a sua vida pacata de um prisioneiro derrotado de guerra. Napoleão, não se sabe ao certo, mas muito provavelmente morreu vítima de envenenamento. Provável que tenha sido dos próprios ingleses em doses homeopáticas, pouco a pouco, para não fazer dele um mártir e morresse como se fosse de causas naturais, suposto infarto cardíaco. O fato é que esse foi um dos últimos grandes conquistadores da Europa. E o século XIX, que começou muito conturbado em razão desse nome, Napoleão Bonaparte, ainda vai ter muita água para rolar. Mas a gente vai falar disso em próximas oportunidades. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, está comigo aqui, pô, deixa aqui o teu like, não esquece de compartilhar esse vídeo e fica comigo para a próxima. Tamo junto e aquele abraço. Fui! 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 Fui!